Estamos ao vivo com o Alfredo Neto, acompanhando aí mais uma ordem de serviço, né? Está com o prefeito Ângelo Guerreiro, o prefeito Ângelo Guerreiro autorizando obras de asfalto nesta manhã na esplanada da NOB. Oi, Alfredo, é com você! Olá, galera! Olá, Ana! O prefeito agora está lançando o trabalho e falando dessa obra que foi lançada aqui na NOB. Secretários, secretárias, moradores aqui presentes, várias autoridades também, né? Aonde acompanharam a assinatura dessa obra, que são diversas ruas, vielas, 100% aqui na região da NOB, noroeste do Brasil, né? Praticamente há mais de 110 anos eles aguardam por essa melhoria. Chegou esse grande momento. A obra vai ser executada através da nossa equipe da Prefeitura Municipal, que nós temos ela, que faz pavimentação e recapiamento. Parabéns a todos os moradores, parabéns a toda a nossa equipe. Gratidão a todos vocês por assim confiarem em nosso trabalho. Um abraço, um tchê-tchê-tchê e tchau, obrigado! Perfeito, bom dia! Hoje um lançamento importante para os moradores aqui da NOB e também para outras regiões. E o orgulho do senhor em revitalizar e avançar em uma área histórica de Três Lagoas. Com certeza essa área aqui é uma área central, né? Como eu disse, provavelmente tem aí mais dos seus 110, 115 anos, né? Foi aonde se iniciou Três Lagoas, o nosso estado começou por aqui e não poderia ser diferente, né? Eles por si só olhavam. Por que nós não? Ano passado nós começamos a primeira etapa e aí, através da nossa equipe de infraestrutura, com o nosso secretário Osmar, já pediu para poder desenvolver o projeto, né? Para que nós colocássemos em pauta ainda nesse ano. Então, até aqui podemos dizer novembro, nós estaremos até o final de novembro entregando as ruas vielas aqui da NOB 100% pavimentada, trazendo qualidade de vida e saúde para todos, né? Porque a pavimentação, ela acompanha a saúde, que diminui a poeira, né? Então, com isso, automaticamente nós teremos aí os nossos moradores com maior tranquilidade e com maior saúde. Parabéns, Três Lagos, parabéns a toda a nossa equipe. Muito obrigado aos nossos vereadores que sempre estão aí aprovando, principalmente, o orçamento do executivo para nós podermos, assim, executarmos essas obras. Agradecemos os nossos parceiros, deputados federais, senadores, governo do Estado, que sempre mantém as portas abertas ao prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, e além do asfalto que o pessoal ganha, aqui fica um centro expandido, porque vem outros investimentos para cá, como o Shopping Popular, entre outros pontos turísticos que estão sendo realizados pelo senhor aqui. Com certeza, logo ao lado, nós temos uma mega construção, quase também no aporte aí de 20 milhões, que foi uma conquista junto ao ex-governador Reinaldo Azambuja e também a ex-deputada federal atual senadora hoje, Tereza Cristina. São duas etapas, uma conquista com o governo do Estado e a outra etapa que é da emenda da então ex-deputada federal Tereza Cristina. Em breve, nessa região, aonde nós vamos construirmos aqui a cidade da criança, para podermos nós preenchermos todo esse vazio e trazer vida para esse local. Então, isso é muito importante. Quem ganha é a população, é Três Lagoas. Nós estamos nos esforçando cada momento a mais para que isso realmente, outros lugares também sejam contemplados. Só para encerrar, prefeito, o senhor hoje só não lançou também só essa obra. Outra obra, o senhor também já divulgou que vai ter a assinatura em breve. No próximo dia 27, nós estaremos assinando a primeira etapa do bairro São Carlos, obra de pavimentação e microdrenagem, porque a macrodrenagem no bairro São Carlos já está finalizada. Ela só falta ser concluída e interligar no córrego da onça, que está ali vindo na outra parte, que é no bairro São João. Então, a partir disso pronto, já libera o projeto de pavimentação, porque o bairro São Carlos é um dos bairros antigos também, mas com grande fluxo de alagamento. Agora, com a macrodrenagem, vai se resolver. Lá nós temos a primeira e a segunda etapa. O bairro São Carlos, até o término desse segundo mandato, eu entrego ele 100% pavimentado e com drenagem. Então, mais uma conquista com o nosso governo do estado. Então, aí já vamos lançar também no dia 28 o bairro Oiti. 100% também pavimentado com drenagem, recurso do município. Nós já estamos com a obra do bairro Acácia. Bairro Oiti e Acácia, até interligar na Avenida Jarim Mercante, é 100% também pavimentado e com a obra de drenagem na frente. E já vamos lançar em breve também a primeira etapa do bairro Vila Aro. É a primeira e segunda também do bairro Vila Aro, que é onde a drenagem já está concluída. Que é onde vai ser canalizada na macrodrenagem que nós estamos cortando a chácara imperial para poder sancionar os problemas. E temos outras obras para nós lançarmos. Como também no bairro Vila Alegre. Já vamos soltar agora a parte de quase uma licitação de R$ 9 milhões. Já temos a empresa, que é uma drenagem, que vamos interligar o extravasor do piscinão, saindo na Avenida Ponta Porã, interligando no Sete Sul para liberar os outros projetos do bairro Vila Alegre, naquela região da exposição, onde fica total alagamento para podermos nós canalizarmos e liberar a obra de pavimentação logo em sequência. Então esse é o nosso trabalho, com muita responsabilidade. Muitas pessoas acabam não entendendo a amorosidade, mas é uma amorosidade com qualidade, com perfeição, por conta da drenagem, de obra que gestor nenhum quer fazer ela enterrada. Muito obrigado, prefeito. Parabéns. Eu que agradeço a todos vocês, a toda a imprensa sempre presente, divulgando aí as nossas obras, o nosso trabalho, é a toda a população Três Lagoense e os demais internautas. Prefeito. Ana, esse foi o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que acaba de inaugurar e lançar, fazer o lançamento do asfalto nas vias públicas aqui da NOB, na região que pretende aqui, entre a ferrovia até o bairro Nossa Senhora Aparecida, ruas e vielas serão asfaltadas e também o lançamento de asfalto no bairro Parque São Carlos, entre outros, conforme as etapas de macro e micro drenagem foram sendo entregadas. Agora, segue aqui o prefeito com a equipe dele e, em seguida, ele segue com a agenda.